Olá, segundo ano! Mais uma videoaula da Teacher Cláudia hoje, então vamos passar para os recadinhos. Bom, a aula de hoje é dia 14 do 8, ok? 14 de agosto. Já vou dizer qual a página do livro que a gente vai usar, mas nós usaremos o livro de Classbook e Activity Books 2, como sempre, tá? Bom, antes da gente começar a atividade, o livro, a Titi quer mostrar um videozinho para vocês. Vamos assistir comigo? Vamos lá. Bem legal. Echidna 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 Emu Emu Hog Thad Echidna Nog Jellyfish Kangaroo Echidna Koala Shark Snake Tasmanian Devil Turtle And Wallaby Thanks for watching! Alright, Titi deixou aberto aqui. Bom, esse foi o vídeo que a Titi encontrou ali no YouTube. E eu queria mostrar pra vocês, pra vocês identificarem ali quantos animals a gente tem ali no vídeo. E também pra dizer que todos esses animals eles são da Australia. A Australia é um país que a gente conhece ali e dentro deste local tem sempre muitos animals e esses animals são muito diferentes. Eles são animals que a gente encontra apenas ali naquele lugar na Australia. Vocês já ouviram falar da Australia? Vocês conhecem algum outro animal da Australia que não foi dito ali naquele vídeo? Eu quero que vocês pensem bastante pra na próxima aula online da Teacher Cloud a gente poder discutir isso um pouquinho no início da aula, ok? Sobre esses animals, ok? Sobre esses animals from Australia e qualquer outra curiosidade que você encontrar sobre a Australia vocês podem levar pra nossa próxima videoaula online, ok? Então vamos começar? Primeiro, livro classbook. Page 58. 58. Wow! Let's see, look here. Well, first of all, primeiro a gente tem aqui a Matilda. Matilda is answering the big question. Matilda tá respondendo a grande pergunta da Unit 5, da Unidade 5. Por que os animais são incríveis? Por que os animais são incríveis? E a resposta da Matilda é... Some animals live in only one place in the world. Ou seja, ela disse que alguns animais vivem apenas em um lugar no mundo. Então hoje é exatamente o que a Teacher tava mostrando pra vocês ali no vídeo dos Animals from Australia, tá? Que é sobre este texto que a gente vai ver hoje também. A gente tem aqui três exemplos de bichos de Animals from Australia. E a Teacher mostrou um vídeo com mais variedades de Animals. E eu acredito que não tem todos ali ainda não. No vídeo da... No vídeo que a Teacher mostrou do YouTube. Eu acho que ainda não é o suficiente. Tem mais, não tem? O que vocês acham? Vamos colocar a data de hoje. A videoaula que a Teacher tá gravando é do dia 14 do 8, 14 de agosto. 14 de agosto, 2020. Anotem aí no topo, tá? Da página. E esta aqui é uma aula gravada, tá? Vocês podem colocar aí aula gravada. Porque quando é aula online, vocês vão colocar aula online aqui também de lembrete. Ok? Então vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos observar essas fotos. Bom, quais animais vocês podem ver aqui? 3 animals. 1, 2, 3. But what? Este aqui é o que? Um? Canguru. Este aqui é o que? Um? Coala. Muito bem. E este animal aqui, você conhece? Já ouviu falar deste animal? Vamos pensar aí pra ver se você já viu ele. Hum... Então, este animal ele se chama o Cazowary. Ou Cazur, né? Este animal aqui é um grande pássaro. Ele não existe em outro lugar, tá? Apenas na Austrália. Olha que interessante. É isso que a gente vai conhecer hoje. Agora, o Canguru. Você acha que ele é big, grande, ou ele é small? E o Coala? Você acha que ele é big or small? E o Cazowary? He's big or small? A gente não faz ideia, né? Porque nós nunca vimos este animal. Então, pode ser que alguns de vocês saibam e outros não. E muita curiosidade em cima de cada um deles. Bom... Aqui a gente pode descrever agora. E aonde a gente pode ver esses animais aqui, a gente pode ver apenas no zoológico, né? Mas... Que sobrevivem... Aliás... Que vivem mesmo na Austrália. Como a gente pode ver aqui. Animals in Australia. Bom... Vamos ouvir aqui com a teacher. Listen and read the fact file. Vamos ver esse fact file aqui. Then answer your teacher questions. Vamos lá. In Australia, there are lots of amazing animals. These are red kangaroos. They live in a group in grasslands and the desert. They are tall and they've got long tails. They eat grass, but they don't eat fruit or meat. They live in a tree. They sleep in a tree. They sleep for 20 hours every day. They eat leaves from the tree. The cassowari is a big bird, but it can't fly. It lives in the rain forest and it likes fruit and seeds. It doesn't drink lots of water. These animals don't live in the wild in other countries. They live only in Australia. Alright? So, this is what he says. These wild animals, they live only in Australia. Eles vivem, eles moram apenas na Austrália. Esses animals aqui que a gente acabou de ver. Então, você não vai encontrar um canguru no Brasil, nem na Índia, nem na China, em lugar nenhum. Tá? Nem o koala e nem o cazur, tá? Eles são animals que só encontramos na Austrália, ok? Inclusive, na Austrália, costumam dizer a quantidade de cangurus. Se você procurar saber, tem muitos, 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 muitos mesmo. Então, vamos lá. Agora, digam pra mim. Você sabe se esse cangurus, ele é alto ou ele é baixo? Yeah, they are tall. E they got long tails. Rabo grande, long tail. E eles, they eat grass. E don't, they don't eat fruit or meat. Eles não comem, they don't. Eles só comem grama, mato, né? Eles não comem frutas e nem nada, nem carne. E eles podem pular 8 meters. 8 metros. Que legal, né? Amazing animal. Ele é incrível. Inclusive, o filetinho de canguru, que você já conhece, né? Eles têm uma bolsa aqui, que eles nascem. E depois, logo assim que nascem, eles vão pra dentro dessa bolsa pra continuar a desenvolver. Que coisa mais fofa. Agora, vamos pro koala. Koala lives and sleeps in a tree. Eles ficam o tempo todo na árvore. Eles moram na árvore e dormem na árvore. They sleep 20 hours a day. Eles dormem. They sleep 20 hours a day. E você? Ninguém dorme tanto assim, né? Só o koala, né? 20 horas por dia. Oh my god. At night, they eat leaves. A noite eles comem folhas das árvores. Então, ele mora na árvore, ele dorme na árvore, ele come folha da árvore. E 20 horas por dia ele tá dormindo. Que vida boa esse koala, right? Uhum. Now, let's go for the cassowary. A big bird. Ele é um grande pássaro. Mas ele voa? No. It can't fly. Não consegue voar. It lives in a rain forest. Gente, rain forest é mata... Rain forest é... Ai, meu Deus. Esqueci o nome aqui pra vocês. É a floresta tropical, tá? Rain forest. E... It likes fruit. Ele gosta de quê? Fruit and seeds. Frutas e sementes. It doesn't drink a lot of water. Não bebe muita água também, não. They don't live in the wild in other countries. Então, eles não são encontrados em nenhum outro lugar de outro país na vida selvagem. Apenas na Austrália. Então, o nosso value, our values, nossos valores que encontramos aqui é... Respect wildlife. Respeita a vida... Respeite a vida selvagem. And you? Do you respect wildlife? Me diz, qual desses animals did you like the most? Qual desses animais from Austrália você gostou mais? O kangaroo, o koala ou o crossberry? Faz um desenho pra teacher de um deles, de qual você gostou mais. Tá? Ficha. Very nice picture. Draw it. Tira uma fotinha e manda pra mim. Tá? Vou adorar. I'm gonna love it. Vamos pro activity book now? Livro de atividades. Então, a gente tem aqui a página 44. What for? Coloquem a data de hoje, 14 de 8 de 2020. Aqui no topo. Vamos fazer three activities. Já adiantando que a atividade número 3 é homework, tá? É tarefa de casa. Tarefa de casa. Ok. Então, anotem aí que vai ser tarefa de casa. E aqui em cima, a data de hoje, 14 de 8 de 2020. Vamos lá? Vamos fazer atividade com a teacher. Bom, number one. Look at class book page 58 again. Então, vocês vão lá pra página 58, né? Do activity, do class book que a gente tava lá agora. E complete the fact files. Então, vocês vão ter que olhar a imagem, né? E completar o fact file. Da seguinte forma. Aqui, por exemplo, o primeiro. Number one. Koala. Country. Australia. Habitat. Trees. O lugar onde ele mora, vive nas árvores. Trees. Description. Small. Gray. Pequeno. E cinza. Ok? Then, here, you're gonna do the same. Aqui, você vai fazer o mesmo. Encontrar o nome do animal, o país de origem, o habitat e descrevê-lo de acordo com o que temos ali no livro. Então, você vai pausar o vídeo, parar agora o vídeo, fazer a atividade e voltar aqui pra corrigir com a teacher, ok? Façam isso, porque é pra vocês aprenderem com mais clareza e entender melhor a atividade, ok? Então, pause o vídeo, do the activity and come back here for the correction. One, two, three. Let's correct? Vamos corrigir? Então, ó. Vou mostrar aqui o do kangaroo e o do crossberry. Bom. Do exercise. Koala, o outro é o kangaroo e o outro é o cassowary. O country de todos os três é a Austrália. O habitat do koala é trees. Do kangaroo é grasslands e deserts, né? E do cassowary rainforests. E também em description, tá? Temos o small e gray do koala. Do kangaroo é tall e long tail. E do cassowary big e can't fly. Ok? Bem simples, tá? Essa atividade vocês vão tirar uma foto também e mandar a página inteira ela feita pra mim, ok? Então, como é que é teacher? Teacher não entendi. Então, aqui vai ser kangaroo. Tá? Você vai escrever aqui. Vai colocar Australia. Teacher não vai fazer porque vocês já sabem. Dá pausa no vídeo e veja ali como tá feito na... Como mostrei ali, ok? Senão vai demorar muito pra teacher escrever tudo aqui, ok? Então, vamos lá. Agora, now, activity number two. Read in circle. Então, a teacher vai ler e você vai circular qual desses três bichos está relacionando aqui a frase. Então, o number one tá assim. It's a bird, but it can't fly. Tem opção koala, kangaroo, and cassowary. É lógico que é o cassowary, né? Que é o bird e can't fly. Agora, vamos ver os outros números. It lives in a group. Qual deles que é? It likes fruit and seeds. Koala, kangaroo, or cassowary. It eats at night. It sleeps twenty hours a day. It can jump eight meters in one jump. Então, pausa o vídeo e faz atividade. Volta pra correção também, tá? Pause the video, do the activity, come back for the correction. Vamos lá, vamos ver como ficou então. Let's check. Bom, it lives in a group. It lives in a group. Kangaroo. It likes fruit and seeds. Cassowary. It eats at night. Koala. It sleeps over twenty hours a day, every day. Koala. It can jump eight meters in one jump. Kangaroo. I know you did it. Eu sei que vocês acertaram, hein? Very easy. Muito fácil. Right? A little star for you. Corrige um par. Agora o teacher vai explicar o homework. Complete the fact file for an animal in your country. Então, você vai procurar um animal aqui do Brasil. Típico aqui do Brasil, tá? Gente, cuidado. Vocês não podem colocar girafa, elefante, porque tem lá no zoológico. Não, 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 não. Então, vamos focar aqui no animal from our country. Que tem aqui no Brasil apenas, tá? Faz uma pesquisa no Google. Vê direitinho qual animal que só tem aqui no Brasil, que não tem em outro lugar. Porque a girafa, né? O elefante, esses outros animais que tem no zoológico, a maioria deles são de outros países, tá? A girafa, por exemplo, é da África, né? Então, vamos focar aqui no animal from Brazil, do Brasil. Então, você vai desenhar ele aqui, botar o name, o country, que vai ser Brasil, habitat, and description. Ok? Tira foto desta atividade e fala pra teacher aí depois na aula online. Eu também quero saber qual foi o animal que você desenhou e colocou aqui from Brazil. Ok? Então, é isso. That's it for today. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado. Have a good weekend. Bom fim de semana. See you next class online. Até a próxima aula online. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.